E já estamos de volta, né, bem rapidinho. Eu quero aqui agradecer, estou desde o começo do programa pedindo para você participar. Dei lá, né, a nossa enquete do dia, está no facebook.com, barro diário de Terezópolis, mas já estamos aí superando mais uma vez as nossas participações diárias. Muito obrigado pela sua escolha, muito obrigado pela sua audiência, também pelo nosso canal do YouTube. Lembrando os meus amigos que estão nos acompanhando ao vivo, que se você tiver que perder, né, um trechinho aí da entrevista, né, não deu tempo de acompanhar aí a entrevista toda, não fique preocupado, depois lá no nosso canal do YouTube você tem todas elas registradinhas lá, bonitinhas, para você assistir a hora que você quiser, inclusive compartilhar nas suas redes sociais também, fique à vontade. É sempre muito importante essa sua interação. E hoje, o nosso convite de participação está lá no facebook.com, barra o diário de Terezópolis, falando sobre essa transferência aí do setor de ortopedia lá para a beneficência portuguesa. Pessoal reclamando aí do acesso e tal, a prefeitura já falou que vai dar um jeito, mas, né, a gente está aqui para ouvir a população e a sua participação vai passar aqui o tempo todo, né, lembrando, participação registrada, bonitinha, com teu nome, teu perfil e a tua opinião que essa é a mais importante. Eu gosto sempre de falar desse esporte porque eu tenho certeza absoluta que nós temos, talvez, a maior produção de talentos per capita de um esporte no nosso país aí. Terezópolis tem hoje, mas muito tranquilamente dizendo, talentos no mundo inteiro, replicando a arte suave, tornando o esporte o seu meio de vida e transformando o jiu-jitsu em uma oportunidade, inclusive, de profissão, de carreira. Tem muita gente hoje no mundo inteiro vivendo do jiu-jitsu e que começou aqui, na nossa cidade. É claro que nós temos excelentes professores, né. Tivemos aqui o início, né, os primórdios do jiu-jitsu em Terezópolis foram os melhores, por isso que a gente tem uma escola maravilhosa. Mas tem alguns projetos que acabam superando. Já mostramos projetos sociais, já mostramos projetos de inserção social, que usam jiu-jitsu. Já falamos aqui da questão do jiu-jitsu como uma oportunidade de carreira, inclusive internacional. Mas hoje a gente vai falar de um projeto exclusivo, um projeto pioneiro, que nasce aqui na cidade, nasce da cabecinha generosa e do coração generoso de uma terezopolitana que quis fazer a diferença e viu que em casa ela tinha uma ferramenta boa para fazer essa diferença, né. A gente vai conhecer o projeto de superação que está aí na sua tela, a fanpage, para essa imagem bacana. É o jiu-jitsu para os nossos amigos e amigas que têm síndrome de Down. O Gugu é o partícipe dessa, né, o Gugu, que começou em casa, mas foi a Pamela que delisou tudo, né, saiu do coração generoso dela essa história e você, como professor de jiu-jitsu, abraçou, né, claro. Como é que surgiu essa ideia? Como é que a Pamela teve essa ideia, né, de iniciar a superação? Então, Anderson, em primeiro lugar, te agradecer pelo convite. Nada, você está em casa. Trazer o projeto de superação aqui para participar do seu programa. Então, a Pamela, ela sempre, sempre esteve presente nessa área social, né. Ela, hoje, ela é assistente social, também é advogada. Ela sempre esteve presente em diversas... Lá de Anastácia, na Cinde, lá nas moções dos velhinhos, enfim. Nosso velhinho. E nos últimos anos, ela é bem presente lá na Cinde, Associação da Síndrome de Down aqui de Teresópolis. Ela começou a colocar essa, a plantar essa sementinha aí para a gente levar o jiu-jitsu para a Cinde, né, para os Downs. E eu, receoso, com medo, enfim, comecei a ler, comecei a estudar, buscar um pouquinho de conhecimento e comecei a frequentar junto com ela. E comecei, falei, Pamela, então vamos começar. No dia 24 de março de 2016, foi a primeira aula de jiu-jitsu na Cinde. A gente começou, assim, bem devagarzinho com eles, implantando coordenação motora, reflexo, equilíbrio. E a gente ficou, assim, durante um ano, um ano e meio, mais ou menos, nesse trabalho. E após, eu conversei com a Pamela e falei, ó, vou começar a colocar o jiu-jitsu agora em prática e vamos ver. Foi surpreendente, surpreendente. A reação é incrível, né? Surpreendente, não... Verdade. Diferença nenhuma. Acho que a diferença que encarrega somos nós. Somos nós, verdade. Não existe, não existe. Hoje eles praticam jiu-jitsu como qualquer um outro. De claro, cada um... Exato, cada um com as suas... Enfim, um evolui um pouquinho mais que o outro, mas todos fazem, todos praticam, todos colocam, todos disputam campeonato, não tem diferença. E é isso. Muito legal, gente. Você está vendo que o João está aqui meio curvado, né? Eu falei com ele que ele vai ter que arrumar um ou outro pescoço ou alguém para carregar as medalhas dele que está ficando difícil, né, João? Esse é casca grossa, gente. Ganha tudo quanto é torneio. A Gugu já está cansado de subir pódio com o João, não é isso, Gugu? Isso aí, o João ama o jiu-jitsu, pratica o jiu-jitsu desde o início do projeto, participa aí de diversos campeonatos, está aí no peito, aí a prova. Pan-americano. Isso aí, isso aí. Essa medalha aqui, ô Ana, essa medalha aqui do Grande Irlande, Abu Dhabi, essa medalha aqui, dentre todas, todas são importantes, né? Claro. Mas essa aqui do Grande Irlande, Abu Dhabi, foi um evento um pouco diferente para a gente, porque se não foi o primeiro, foi o segundo evento que eu recebi convite para levar os meus alunos do projeto. E chegando lá, vários eventos, vários campeonatos, eles participam, assim, de uma forma festiva, né? Lutando com mestres consagrados no jiu-jitsu, com lutadores atuais que estão despontando no jiu-jitsu, com atores, enfim. Esse do Grande Irlande, não. Eles realmente, eles usam como campeonato, como categoria. Tem os deficientes físicos, tem os deficientes de visão, tem os downs. Ou seja, é uma categoria do esporte. Exato. E o João, não tinha ninguém na categoria dele. Então, ia ficar um pouco chato levar o João e ele não lutar. Veio um organizador, veio falar comigo, e perguntou se teria algum problema de colocar o João para lutar com um deficiente, cadeirante. Cadeirante. E eu falei, não, não tem nenhum problema. Eu conversei com o pai do João, meu amigo Wallace, conversei com o João, o João queria lutar, como sempre. E eu falei, vamos então botar o João para lutar. Aí a gente fechou lá. O João lutou com o cadeirante, uma luta de quatro minutos. Até de arrepiar. O João fez a luta valendo, não tinha essa de brincadeira. Até os... Luta de quatro minutos. Até três minutos e vinte, mais ou menos, o João ganhando a luta. O João ganhando a luta de quatro pontos a zero, com vantagens, enfim. E no finalzinho, o garoto conseguiu finalizar. Pegou o pescoço do João. Aí o João conseguiu resistir, bateu. Mas, enfim, aquela luta ali, é... Foi um parque olímpico. O evento foi lá no parque olímpico. Foi em 2017. O parque olímpico, assim, desceu, parou. Então, essa medalha aí que o João tem do grande lã, uma medalha de prata, é, assim, um sentimento bem diferente pra gente. João, o que que te levou pro jiu-jitsu? O que que você gosta mais do jiu-jitsu, cara? Fala pra gente. Conta pra mim. É... É... O que que você gosta mais do jiu-jitsu? Eu gostei do jiu-jitsu porque é o esporte que eu sempre pratiquei. Que eu amo participar das lutas. E eu sempre gostei de lutar com todo mundo. Que eu amo muito a todos os... Pô, de todos a vocês. Que estão sempre ao meu lado. Que que me deu esse carinho por mim. Fico emocionado. É... O João tá virando um astro das competições, de verdade, né? O João é filho de um amigão nosso aqui, meu querido Wallace. Gente boa demais. E que também é um apaixonado pelo esporte, né? O Google. Acho que isso... Ter o pai fazendo essa... Essa ponte dele com o esporte também é fundamental. Mas o João tá nas redes sociais, eu tava falando com o Google aqui. Apesar da gente não ter muito contato, eu tô sempre vendo as repercussões. A gente teve uma fala que eu achei tocante, né? Do nosso querido Soneca, que é um dos ícones dos Jiu-Jitsu no mundo inteiro, né? Qualquer lugar do mundo que você fala do Soneca, todo mundo reverencia, é um ícone. Ele falando do projeto, né? Enaltecendo o trabalho. E assim tem sido um grande número, nomes dos Jiu-Jitsu pelo mundo inteiro. É, o projeto ganhou muita repercussão. A ponto, inclusive, dessas grandes competições, né? O Google. Pensarem em criar, mesmo, de verdade, uma categoria específica, né? Pra dar um, né? Exato, Anderson. Em tocar o assunto aí do nosso querido Elie Soneca, no início do projeto, com bastante dificuldade, a gente dava aula lá na Cinde, uma salinha bem pequena. A Pamela correu atrás, vendemos, fizemos camisas, vendemos pra correr atrás de dinheiro, pra conseguir comprar um tatame. Compramos um tatame pra forrar lá na Cinde, foi onde tudo começou. em um evento de Jiu-Jitsu aqui no Ginásio Pedrão. O nosso querido Soneca tava lá, junto com os nossos amigos, né? Fábio Cupelo. E o Soneca me chamou, junto com o Fabinho, e falou, senta aqui do meu lado. Como é que tá aquele projeto lá? Começou a me perguntar e tal. Aí eu falei, está lá, está levando, está bem legal o projeto. Enfim, da forma que era, né? Aí eu falei que o espaço era bem apertado pra dar aula pra eles. E o Soneca, junto com o Fabinho, eles abraçaram e falaram o seguinte, a partir de agora, eu vou doar o espaço lá da nossa academia pra você. Você tem dois horários pra você dar aula pra eles. E eu tô indo agora em Abu Dhabi fazer uma luta. E eu ganhando essa luta, eu ganho um prêmio em dinheiro. E eu ganhando esse dinheiro, eu vou fazer uma doação de kimonos, onde nem todos tinham ainda. Então eu vou fazer uma doação de kimono. Então isso tudo aconteceu, graças a Deus. hoje a gente tá lá na... Eu sou aluno hoje do Soneca, treino com o Soneca. Fui criado com o mestre Pretinho aqui em Teresópolis. Pretinho agora está nos Estados Unidos dando aula. Meu grande amigo, meu mestre. E hoje eu treino com o Elio Soneca. E o projeto Superação está na academia do Elio Soneca, graças ao Soneca, graças ao Fabinho que abriu as portas aí pra gente. e a doação de kimono chegou já há quase três anos. O que ele ia ganhar a gente já sabia, né? Casca grossa. Porque o cara é casca grossíssima. Casca grossa. E todo mundo hoje aí com o kimono bonito. Legal. Todo mundo hoje é bem apresentável, né? A forma do projeto Superação. E só tenho a agradecer, né? Só tenho a agradecer primeiro a Deus, né? A minha esposa Pâmela, aos meus alunos, ao Soneca, ao Fabinho, a todos os meus amigos que me ajudam, que me apoiam, me incentivando quando eu preciso de ajuda financeira. São meus amigos que me ajudam. Eu grito pra todos eles. Cada um ajuda da forma que pode. Então, eu acho que além do amor, né? Da inclusão social. Eu acho que você ser uma pessoa, assim, bem relacionada, graças a Deus, eu tenho certeza que eu sou. Que eu tenho amigos. Então, hoje, o projeto Superação, ele funciona com amor e com amigos. Com amigos, né? Verdade. Aproveitando um pouco dessa história, são três anos de muitas conquistas, né? Claro, muitas conquistas que vieram desse bom relacionamento, da qualidade do trabalho. Mas, são três anos que poderiam ser ainda mais produtivos, né? Se nós tivéssemos uma resposta bacana por parte dos empresários, se isso fosse uma ideia, por exemplo, que fosse comprada pelo poder público. Eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que Teresópolis tem tudo pra ter dentro da sua rede municipal o jiu-jitsu como disciplina mesmo. Eu sempre falei isso. Pode me chamar de maluco, pode falar que eu tô viajando, pode falar que isso, que aquilo. Eu sempre vou defender isso, porque, primeiro, a gente tem que respeitar a história do esporte no nosso município. tem municípios que têm vocações a determinados esportes. O jiu-jitsu é uma vocação nossa. Acho que todo teresopolitano, da minha geração, pelo menos, todo teresopolitano passou por um tatame. Eu, por exemplo, fui aluno do Mestre Geni, fui aluno de Cirilo, fui aluno de Bita, Jucão, fui aluno de todo mundo. Então, sou atleta de jiu-jitsu hoje? Não, mas o jiu-jitsu sempre teve na minha vida, seja pelos meus amigos, seja por eu estar lá dentro mesmo. Então, a gente tem que respeitar essa história. E, olha, há exemplos do que acontece em Abu Dhabi, em que o jiu-jitsu é disciplina escolar, do Gugu. A gente vê os nossos amigos lá hoje fazendo carreiras, carreiras maravilhosas. E o resultado disso, junto àquela comunidade, o quanto é importante para eles ter isso. Não é sonhar demais, não, gente. A gente tem condições. O mais difícil para o município prover isso seria o material humano. Olha a quantidade de bons professores que a gente tem na cidade. Então, não é viajar na maionese, não é sonhar demais. Eu acho que o jiu-jitsu tem que ser uma disciplina escolar, tem que estar aqui na nossa escola, tem que fazer parte. A gente tem hoje aí, uma metodologia de ensino integral querendo ser implantada. O jiu-jitsu tem que estar junto, tem que estar junto e tem que estar junto como ferramenta de educação. Porque é hoje, já disse, carreira internacional, profissional. nossos amigos estão hoje muitíssimo bem fora do país. Não é só no Emirado dos Árabes, não. A gente está falando Europa, Estados Unidos. Eu tenho tanto amigo hoje. Amigo Walter Nakagawa, Suyan Queiroz. E se a gente ficar falando aqui, a gente fica o dia inteiro falando dos nossos amigos. Compartilhei isso aqui a última vez que eu falei do jiu-jitsu. Estive recentemente em Nova Iorque, fui à academia de Renzo Gracie. Eu tomei um susto porque eu cheguei lá e só tinha teira zoopolitana, e eu falei, ué, mas eu estou em Teresópolis, em plena Nova Iorque, em plena Manhattan, lá na Sétima Avenida. Só tinha teira zoopolitana na academia do cara? Eu falei, que isso? É isso, gente. A gente tem que aproveitar isso, né, Gugu? É viajar muito na maionese ou a gente pode fazer isso? É um viável. É exatamente isso. Teresópolis é o celeiro do jiu-jitsu. A gente tem, foi exatamente o que você falou, a gente tem teresopolitano em todo canto do mundo. A gente tem teresopolitano dando aula de jiu-jitsu. O próprio Suyan, enfim, se a gente for ficar falando o nome, todos os nossos amigos aí despontaram aí mundo afora no jiu-jitsu, estão até hoje. E isso é bem gratificante, sim, para a nossa cidade, um esporte que aqui se desenvolveu, cresceu muito, é reconhecido no mundo. Inclusive, eu tenho amigos do jiu-jitsu, como eu sempre falei, eu nunca fui professor, as pessoas me perguntavam, poxa, quando você for faixa preta, por que você não abre uma academia para você? Por eu ter sido competidor, sempre fui competidor, sempre viajei aí o Brasil e o mundo lutando, gosto até hoje. E eu acho que para eu ter uma academia para mim, eu sou aluno, eu sou aluno, eu sou atleta, eu sou competidor. O meu sonho, junto com a Pamela, foi esse aqui, graças a Deus, a gente conseguiu... Você é o professor deles. Isso, isso aqui. E o João agradece, não é o João? É verdade. Isso aí. Agora, em falar em João nessas medalhas aqui, antes de voltar no assunto, o João já lutou aí, não só o João, como outros alunos lá do projeto, já lutaram assim com ícones do jiu-jitsu, do MMA. João, por exemplo, já ganhou de quem? Fala aí. Do José Aldo. Tu ganhou do José Aldo, cara? Foi. Ah, tem que arrumar as lutas mais difíceis para tu. O José Aldo ficou muito fácil. O João já lutou com o José Aldo, ganhou do José Aldo. Esse final de semana agora é no último dia 21 de março, a gente comemorou o Dia Internacional da Síndrome de Down. E no sábado, a gente teve um evento lá no Parque Olímpico, na Arena 2. Primeiro Jiu-Jitsu Down Festival. Down Festival. No campeonato de jiu-jitsu, um evento de jiu-jitsu só para eles e para outros amigos, professores que têm aluno com síndrome de Down, participaram também. Foi um evento assim, bem bacana, onde o João também lutou com o Léo Santos, outro lutador do UFC. Léo Santos. Léo também, né, João? É verdade. Rapaz, daqui a pouco o Dana White está levando o João para lá, vamos segurar essa daí, pelo amor de Deus. Só está ganhando o campeão do UFC, pô. Isso aí, então foi bem bacana, Anderson, e o projeto hoje está assim, bem reconhecido. A gente teve um apoio assim... A repercussão é muito positiva. Exato. O nosso Sonequinha, ele foi bem influente nessa questão de nos colocar essa ida do projeto de superação para a Academia do Soneca. Foi bem bacana também por esse apoio que ele nos deu, além do espaço, dos kimonos, da nossa amizade. do projeto de superação estar no meio dessas pessoas influentes. E quando chega numa competição, o superação está na Academia do Soneca, Exato, exato. Hoje, então, tem esse... É diferente, né? Tem peso. Exato, esse conhecimento. Akira Grace, Renzo Grace, Renzo. São... Se tornaram amigos hoje do projeto. Que bacana. E estão sempre incentivando, estão sempre abrindo portas, sempre nos indicando para eventos e nos convidando também. Então, o projeto hoje está aí... Nota mil. Graças a Deus. Vai crescer mais. Estou precisando de mais alunos aproveitar o seu programa para a gente fazer esse convite. Eu estava falando aqui com o Gugu, falei, quantos alunos você está lá? Não, eu estou com 25, né? 26. 24 alunos. 24, mas eu quero com 50. Então, gente, vamos colocar a molecada lá no esporte. Como você viu, corre o risco de vir aqui, ó, carregado de medalha aqui no chão, né? Já está precisando de um outro pescoço, de um ajudante para carregar as medalhas, o negócio está feio para o lado dele, mas o projeto está em expansão. E eu quero convidar também os meus amigos empresários, os nossos amigos empresários que gostam de ajudar, né? Tem tantos amigos aí que apoiam as causas. O Gugu tem muito amigo, mas a gente pode aumentar esse número de amigos, a gente pode ampliar. Sempre haverá uma possibilidade de ajudar. É um kimono que você pode comprar, é um tatame, é uma inscrição num campeonato. Tem sempre alguma forma de você ajudar. E a gente quer ampliar esse projeto, a superação tem que crescer, tem que crescer bastante. Gugu, obrigado pela tua participação, amigo. Eu que agradeço. Vê se volte mais vezes, por favor, vamos trazer a molecada que a gente vai fazer uma simulação. Com certeza. Vamos trazer o tatame para cá. Pode, estou à disposição. Está vendo? Beleza. Já surgiu a ideia. João, continua ganhando todas, tá? Tá. Eu arrumo alguém para te ajudar a trazer as medalhas na próxima vez, tá? Eu sei que está pesado para tu aí. Manda um abraço para o teu pai, tá? Um beijão. Obrigado. Obrigado a você, amigo. Parabéns pela tua carreira no jiu-jitsu, tá, amigo? Ok. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Gugu. Grande abraço. Muito obrigado, tá bom? Obrigado. Bom, a gente vai para o intervalo comercial rapidinho, que ainda tem muita coisa pela frente. Próximo bloco, já que eu dei um pitaco aqui falando do jiu-jitsu na educação, vamos falar de educação. Vamos receber dois mestres aqui de primeira linha para falar dessa área tão importante. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco a gente está de volta. a gente vai para o intervalo comercial. 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 Obrigado.